Do Nordeste do Brasil, de 1920 a 1930 Justiceiros errantes, foi visto Lampia ao lado de Maria Bonita Bandidos por necessidade, ajudando quem precisa Não tenha medo, acaba na peste Então conheça a história do rei do cangaço O homem que tacou o tempo no Nordeste Repetindo o justiceiro errante Que ajudava os pobres, era o único capaz E a nossa forma de justiça é um pouco diferente Só retirávamos daqueles que tinham demais E meia trocação Maria Bonita entrou na frente Tomou um tiro por mim porque você fez isso Jure pra mim que não irá fazer isso novamente Escapamos por um tempo pela vez do de Cristo O céu está escurecendo, temos que passar a noite aqui mesmo nesse lugar Eu tive um pesadelo, acordo com tanto medo E percebo que a pior parte ainda não estava lá O que aconteceu? Acorde, vejo Maria Bonita e meus amigos com maiz fuma na boca Foram envenenados e estão desacordados E com a certeza que foi merda dessa sopa Eu tô convidindo e entendi, me chuta e põe Você queria o dinheiro tentando passar a perna E pela Maria, será que eu faria o mesmo? Você não tem direito de falar os nomes dela A minha cabeça, ela foi arrancada Porém no local habitava uma maldição Me torna um receptáculo em meio a essa jornada O brilho que se juntou à escuridão Eles me chamam de Lampião Frente ao rei do cangaço Você cairá Tem um monstro dentro de mim E ele quer se libertar Com mim, espingar, não será só chuva ou trocar Esse é o herói do sertão que acaba parado e se soltar A chama se acende em meio à escuridão Iluminando as manhãs Lampião Você não vai sair Apenas se eu quiser Minha humanidade primeiro Obviamente estou viva ainda por causa de ti Mas se não fosse por mim Cê não teria um hospedeiro Mas relaxa que a parte de hoje Teremos doente da sorte Eu mataria os inimigos Sem te darei a carne podre O corona eu vou matar E assim vou saborear O doce gosto de vingança Faça o vôo e sacia Segueçando sua filha Que esses maluco feio Relaxa que o Lampião está aqui pra ajudar Irei trazer ela de volta para vocês Esses bandidos imundos jamais irão voltar Garota idiota Ao menos tem noção do desespero que isso traz Você armou tudo isso com o nosso sequestro Nem mesmo imagina o sofrimento dos seus pais Só foi seu idiota Fica na minha boca se tiver coragem Eu te passei a fecheira e tu caiu duro do chão Cê já sabia da minha fama e mesmo assim ainda quis Batei de frente contra um grande lambião Quando você é despertado Afafurado É o que cê fica Inestado Há que salvado Quando eu ver o seu corpo sem vida Que só por cidade tá na metade Como que posso controlar minha sina Seguindo no ideal Só como a peste Enquanto tem inimigos fazendo chacina Briga, briga, toma soco na pariga Escutado Cê tira pra quem tá na mira Os cangaceiros não vão me trair Mesmo que traiam traço Pois nunca poderão contra o reino cangado Juliana Você não pode entender Com a guarda baixa eles me atacaram Mas eu quero ver isso de novo acontecer E corona tá na lista Eu vou acabar com esse cara Tô me preparando com mais armas e granada Então tem tal sorte que eu quero ver Se bater de frente apenas irá morrer Frente ao rei do cangaço Você cairá Tem um monstro dentro de mim E ele quer se libertar Com minhas pingadas dessa chumbo trocada Esse é o hereto certo que acabará com esses otários Uma chama se acende em meia escuridão Iluminando as manhãs Lampião Lampião Oعدou Oعدou O Ned